Maria do Rosário também está lá, o ministro Padilha está indo e há uma mobilização de recursos para que a gente possa fazer não só o resgate dos corpos, que é o apoio que nós podemos dar as famílias nessa hora e também eu acho um tratamento muito rápido, muito eficiente para os queridos. O Rio Grande do Sul tem uma estrutura ali naquela região de saúde, mas também nós deslocaremos tudo que for necessário. Lá tem uma grande base da aeronáutica e também o Brigadeiro Saito já mobilizou o que pode para dar apoio lá naquelas circunstâncias. Eu queria dizer também para a população do nosso país e para a população de Santa Maria o quanto nesse momento de tristeza nós estamos juntos. e necessariamente iremos superar e mantendo a tristeza. É isso. Obrigada.